Oi, eu sou a Amy, eu vim pelo quarto pra alugar. Bom, finalmente alguém que parece valer a pena. Você não faz ideia de quanta gente esquisita já veio aqui hoje. Eu sinto muito. É, eu também. Espera, essa é a bolsa da Gucci de edição limitada? Ela custa tipo uns 3 mil reais. É. Você não vai ter problema pra pagar o aluguel, eu tenho certeza. São 1.800 por mês, mas você pode usar tudo. Vou te mostrar o lugar. Isso. Oi, eu vim ver o quarto pra alugar. Foi mal, mas eu não alugo pra mendigos. Oh, eu não sou de nenhum programa do governo. O quarto ainda tá disponível? Sem ofensa, mas o quarto é quase 2 mil reais. Seria ótimo, na verdade. Eu tô tendo dificuldades pra encontrar um lugar. Será que eu posso ver? Tá bom. Mas é melhor você não roubar nada. Me desculpa por isso. Vamos lá. Esse é o quarto. A mobília está incluída e o armário tem um tamanho ótimo. E você ainda vai ter um banheiro. O que é bem legal. Isso é demais. Sério, era tudo o que eu tava procurando. Como me candidato? Ah, só um minuto. É só preencher esse formulário aqui. E não se preocupe, a maioria das informações é mera formalidade. Eu nem olho direito. Ótimo. Vou preencher isso agora mesmo. Quero me candidatar também. E como você vai pagar pra morar aqui? Você tem emprego? Tenho. Eu sou autônoma, na verdade. Sério? Ou seria desempregada? Olha, pode se candidatar. Mas eu já vou avisando antes. Eu verifico os precedentes criminais. Eu não deixo nada passar. Prontinho. Precisa de mais alguma coisa? Vamos ver. Você ganha bem. O seu histórico é ótimo. É, isso é tudo o que eu preciso. Normalmente eu verifico a renda e peço um comprovante, mas... Eu já posso ver que você é mais que qualificada. Que ótimo, valeu. Então, como eu faço agora? Só preciso do depósito do primeiro mês de aluguel. Perfeito. O meu formulário. Isso vai ser interessante. Você ganha seis dígitos por ano? É, tá bom. Eu vou precisar de um comprovante. Nunca atrasou o aluguel. Eu duvido muito disso. Vou ter que verificar com o senhorio. Verificar o seu crédito e também o seu histórico. Ok, não tem problema. Eu te dou o que você precisar. Mas será que eu já posso fazer o depósito pra reservar? Olha, não tem sido fácil encontrar um lugar e... Eu não quero perder esse. Acha que eu vou aceitar um cheque de você? Fala sério! Você nem deve ter dinheiro na sua conta. Não, eu tenho muito dinheiro na conta. Eu prometo. Vai compensar. Bom, nem faz diferença mesmo. Porque a Amy aqui já foi aprovada. E ela já vai fazer o depósito. Não vai? Sim. Eu adoraria, mas... Eu meio que só trouxe o talão de cheques também. Ah, não tem problema. Eu confio em você. Pode fazer pra Natalie Mitchell e o quarto já é todo seu. Ai, meu Deus! Muito obrigada mesmo. Isso é incrível! Uau! Ela você aprovou sem pensar. E aceitou o cheque dela. Mas não pode aceitar o meu? Vamos ser honestas. Vocês dão cheques sem fundo o tempo todo. Ficou maluca se acha que eu vou cair nessa? Então esse é o problema? Sabe, você não deveria julgar alguém antes de conhecer a pessoa. E você? Devia sair daqui bem antes que eu chame a polícia. Porque definitivamente você não vai morar aqui. Aqui tá o cheque. Quando eu posso me mudar? Você pode se mudar agora, se quiser. Tô tão animada com a minha nova colega de quarto. Ai, eu também. Natalie fica tão feliz por ter achado a colega de quarto perfeita por quem ela procurava. Ou pelo menos foi o que ela pensou. No começo, elas se davam muito bem. E tudo parecia ser maravilhoso. Mas aí, algumas semanas depois, Natalie recebeu uma carta do banco dizendo que o cheque da Amy não compensou. Ela não conseguia acreditar. Quando ela confronta a Amy sobre o problema, ela descobre que Amy nem mesmo tinha um emprego. Ela não podia pagar nem o primeiro mês de aluguel. Depois de morar lá de graça por um tempo, Amy então acaba se mudando. E no final, até a bolsa que ela tinha da Gucci era falsa. Natalie não consegue acreditar no erro que ela havia cometido. Sem nenhuma ajuda com o aluguel, Natalie não tem mais dinheiro pra pagar e acaba sendo despejada de seu lindo apartamento. Pouco tempo depois, Natalie se vê forçada a procurar por um quarto para alugar. Ah, com licença. Eu vi no anúncio que você tem um quarto pra alugar. Você? O que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui. O que tá fazendo aqui? Você já não tem uma colega de quarto? Amy, o nome dela, né? Ah, é. Bom, as coisas não deram muito certo com ela. Digamos que as pessoas nem sempre são o que parecem. Então você mora aqui? É, bem legal. Mas como você consegue pagar? Quer dizer, você não tava com problema pra pagar um apartamento? Pagar por um apartamento nunca foi o problema. O problema é que as pessoas estavam me julgando. Sabe? Como eu disse no meu formulário aquele dia, eu ganho bastante. Eu sou dona de uma empresa de contabilidade e eu tenho muitos clientes. O problema nunca foi eu não ser qualificada pra alugar um apartamento. Eu nunca trazei o aluguel ou paguei qualquer coisa atrasada na minha vida. O problema são as pessoas me julgarem pela minha aparência. Elas não querem alugar pra pessoas como eu. Sem nem mesmo me conhecerem. Você entendeu? Eu não tava tendo dificuldade por não ser uma pessoa qualificada. Uau! Que barra! Eu sinto muito pelo jeito que eu te tratei. Você tava certa. Eu não devia ter te julgado antes de te conhecer. Eu nem sei se eu devia te perguntar, mas... Ainda tá procurando uma colega de quarto? Eu preciso muito achar um lugar. Me desculpa, mas eu acho que você não é a melhor escolha pra colega que eu tô procurando. Mas eu te desejo sorte. Mas Kyra... Você deveria ir embora agora. Antes que eu chame a polícia. Porque definitivamente você não vai morar aqui. Então, quanto tempo a sua irmã vai ficar com a gente? Não se preocupa. Ela vai se mudar assim que ela arrumar um trabalho. Ok, mas... Já faz seis meses. E tá começando a parecer que ela tá tirando vantagem da gente. Ai, que bom o café da manhã. Eu ia comer isso. Mas tudo bem. Fique à vontade. Eu posso fazer outro. Que bom, porque eu tô morrendo de fome. Finalmente, chegou o que eu encomendei. Eu acabei de lavar a louça. Se importa de lavar o seu prato? É só um prato. Qual é o problema? Ei, Ashley. Você não devia estar saindo agora? Não tem entrevista de emprego às nove? Eu decidi que eu não vou mais. Quê? Por quê? Porque eu não acordei a tempo. Aliás, quem marca uma entrevista tão cedo? Um de vocês pode trazer mais suco quando voltar do trabalho? Ah, na verdade, por que não faz compras? Eu te dou a lista. A gente tá com a agenda bem cheia hoje. Não é, Paul? Sim, é. Na verdade, esse é um ótimo plano. É brincadeira, não é? Eu não tenho nenhum dinheiro. São os sapatos que eu tinha pedido. Então, você tem dinheiro pra comprar sapatos novos, mas nenhum dinheiro pra nos ajudar a fazer as compras? Ah, sim. Esses saltos são uma necessidade. É o meu namorado. Eu atendo. Viu o que eu quis dizer? Ela não ajuda em nada aqui em casa. E nunca quer ajudar com as compras. E agora até convidou o namorado pra cá. Eu sei, mas... Me diz, o que é que eu posso fazer? Ela é minha irmã e eu tenho que ajudá-la até ela arrumar um emprego. Eu nem acho que ela esteja procurando um trabalho. Eu só tô dizendo... Existe uma diferença entre tentar ajudar alguém e deixar que tirem vantagem de você. Pessoal? Esse aqui é o Scott. O meu namorado. Oi. Eu só quero agradecer por me deixarem morar com vocês por um tempo. Depois que a minha mãe me expulsou, eu não sabia o que ia fazer. Espera, o quê? Ele vai vir morar aqui em casa? Mas é só por um tempinho. Você sabe. É só até ele achar o emprego. É, tem sido meio difícil com o meu histórico criminoso. Mas vou achar algo logo, logo. Paul, você não vai dizer nada? Vou. Scott. Será que podia dar uma licencinha só por alguns minutinhos, por favor? Tá. Tá, claro. Tá, valeu. Ashley, como você chamou seu namorado pra morar aqui sem falar com nós dois primeiro? Não, achei que seria um problema. É claro que tem problema. Olha, me desculpa, mas eu acho que já tá na hora de você se mudar e ter uma casa só sua. Como assim? Você sabe que eu tô passando por uma fase difícil no momento. Não quer me ajudar? É claro que eu quero te ajudar. Você é minha irmãzinha caçula, mas... Ashley, tem uma diferença entre tentar ajudar alguém e deixar que tirem vantagem da gente. Então tá. Não preciso de vocês. Eu vou conseguir um trabalho e vou morar junto com o Scott. Valeu por nada. Ashley! O marido e a esposa ficaram parados ali enquanto viam Ashley ir embora de casa. Agora que Ashley percebeu que não poderia mais contar com seu irmão, ela começa a levar mais a sério a procura de um emprego. Rapidamente, ela é contratada por uma grande empresa. Ashley e Scott acabam encontrando um novo apartamento juntos. Não poderiam estar mais felizes. Finalmente, as coisas pareciam estar indo muito bem. Até que Scott acaba convidando sua irmã pra ir morar junto com eles. Ela logo vai se sentindo em casa sem nem mesmo antes consultar a Ashley. Os meses vão passando e a irmã de Scott não só não ajuda com o aluguel, como também não ajuda com os afazeres da casa. Ela sempre espera que Ashley dê conta de tudo. Ashley finalmente entende como é quando alguém abusa da hospitalidade. E então, num certo dia, Ashley decide ir visitar o seu irmão e a sua cunhada. Ashley, oi! Tá tudo bem? Sim, eu só vim pra dizer que... Eu sinto muito pelo jeito que eu tratei vocês antes. Agora eu entendo a diferença entre tentar ajudar alguém e deixar que tire vantagem. E eu definitivamente estava tirando vantagem. Eu sinto muito por tudo isso. Olha, é muito bom ouvir você dizer tudo isso. Ah, eu... Eu trouxe umas comprinhas. Vocês me deixaram morar aqui todos aqueles meses e sem pagar nada, Então, é o mínimo que eu poderia fazer. Ah, muito obrigada. Vem cá. Gina? Você viu minha jaqueta? Nossa! Gina? 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 Você viu minha jaqueta? Não tô achando em lugar nenhum. Não, eu não vi, não. Tem certeza? É aquela branca, com rosa e azul. A que eu comprei semana passada. Não, foi mal. Eu não vi. Eu não sei onde ela pode estar. Cadê o que sobrou do espaguete? Tá comendo o meu espaguete? Não, não é esse não. Eu escrevi o meu nome nele. E esse é o meu jantar. Foi mal. Eu tava morta de fome. Você sempre faz isso. Imagina, como você ia se sentir se eu comesse a sua comida? Nem é pra tanto, Dakota. Meu Deus. Você não pagou a conta ainda? Eu ia. Eu vou pagar amanhã. Eu tô te dando o dinheiro todo mês. E você não pagou ainda? Gina, aqui diz que eles vão desligar a energia hoje. Relaxa, tá? Eu vou cuidar disso. Não. Não. O que é isso? A minha jaqueta. E tem uma mancha de espaguete nela. Você fez isso? Olha, eu só tava experimentando, tá? Não se preocupe, eu vou limpar ela pra você. Você ia gostar se alguém fizesse isso com você? Você deveria tratar as pessoas como você quer que elas te tratem. Não me diz que eles acabaram de cortar a energia. Isso é inacreditável. Agora a gente vai ficar no escuro. Eu prometo que eu vou dar um jeito nisso. Primeiro você come a minha comida. E depois estraga minha jaqueta. E agora a gente tá no escuro porque você esqueceu de pagar a conta. Dakota, sinceramente, pra mim, não dá mais. Dakota, onde você tá indo? Vou pra casa da minha mãe até eu achar outro AP. Acha outra colega de quarto. Dakota acaba fazendo as malas e se mudando de lá. Jenna acaba encontrando outra colega de quarto pra morar com ela e tudo parece ótimo no começo. Mas com o tempo, ela vê a colega usando as suas roupas, comendo toda a sua comida e até esquecendo de pagar as contas. As coisas só pioram com a nova colega de quarto e Jenna pede para que ela se mude. Jenna sente saudades de Dakota e se arrepende muito da maneira como ela a tratou. E dois meses depois, Jenna decide ir visitar a Dakota. Vina, o que tá fazendo aqui? Eu só queria vir e te dar isso. Eu me senti muito mal por estragar a sua outra jaqueta. Uau. Eu não esperava isso. Olha, eu sinto muito. Sobretudo, você tava certa. Eu deveria ter te tratado do jeito que eu gostaria de ser tratada. Acha que pode me perdoar? É claro. E, na verdade, o seu antigo quarto acabou de vagar. Se tiver procurando um lugar pra morar... Eu adoraria. Bom, acho que eu vou voltar então. Ah, que bom. E aí, irmão? Tá tendo uma festinha na outra república? Tá afim de ir? Eu achei que a gente ia pra biblioteca. As provas tão chegando. Para de ser nerd um pouquinho, irmão. Esquece essas provas. Qual é? Vamos lá, né? Vamos, vamos. Vamos lá, Norma. Vai ser bom. Eu prometo. É tentador, mas... Não dá. É que eu tô me esforçando muito pra me tornar advogado e preciso passar nos exames. Você também devia estar estudando, Kyle. Ah, qual é, cara? Vai mesmo preferir livros? Ao invés das meninas? É, você é um fracassado, Norma. Vamos, meninas. Vamos. Ai, ai. Dois dias antes das provas finais. Você perdeu ontem. Devia ter ido, irmão. Tá tudo bem. Eu consegui estudar bastante. Ei, Kyle. Tudo bom? Fala aí, molecão. E aí, o que tá rolando? A gente vai pra aula. E com vocês aí, hein? Trouxemos cerveja. E a gente vai pra praia agora. Tá afim? Vão três garotas. Falta um cara. Ah, meu irmão. Quer saber? Vamos nessa. É isso aí. Kyle, as provas são daqui a dois dias. Se você não passar, você não vai se formar. Ah, o que foi, hein, mano? Virou minha mãe e foi? Qual é, cara? É só você anotar tudo. Tinha o copinho depois. Tá de boa? É. Valeu, cara. Vamos nessa. Aproveitem. Um dia antes das provas finais. Ah, muito bom. Gente, vocês poderiam fazer menos barulho? É que eu tô estudando. Tá bom, tá bom. Abaixa um pouquinho aí, vai. O que foi, meu irmão? É, esquece isso, cara. Vem cá. Bebe com a gente. Foi mal, mas... Eu tô focado. E você também não devia estar bebendo, Kyle. A prova é amanhã. Ah, não, meu irmão. Quer saber? A partir de agora, o seu novo nome será... Normão Nerd. Não é não, gente? Olha, cara. Que tal se livrar desse livro aí e pegar logo uma bebidinha? Para com isso, me dá. Não, 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 não. Me dá o livro. Uh, olha isso. Oh, não. Eu acho que não dá mais pra estudar. Normão Nerd. Tudo bem, vamos jogar. Vambora. Quer saber? Se eu me preocupar com o futuro, me faz um nerd? Então eu tô muito bem com isso. O quê? E deveriam sempre ser legais com os nerds. Porque é bem capaz de vocês acabarem trabalhando pra um... Pesquise a mané, né? Esquece ele. Vamos jogar. Vai. Tá, tá. Eu vou. É minha vez. Norman volta a estudar para as provas finais. Kyle, por outro lado, continua festejando. Ele passa a noite acordado, bebendo e se divertindo. Na manhã seguinte, Norman acorda com a cabeça fresca e pronto para se dar bem nas provas. Já o Kyle acorda com uma enorme ressaca e luta até pra sair da cama. Uma semana depois, os dois recebem os resultados das provas. Mas, obviamente, Norman foi muito bem na prova final e ele conseguiu tirar a nota máxima. Já o Kyle inevitavelmente foi reprovado. E agora ele terá que repetir todas as aulas e os seus pais estão muito revoltados. Norman acaba se formando com todas as honras e sua família não poderia estar mais orgulhosa. Alguns anos depois, poucos anos se passaram e num certo dia, Kyle o encontra com Norman. Norman? E aí, Kyle? É! Quanto tempo já faz? Uau! Eu... Eu não sabia que trabalhava aqui. Trabalho. O que tá fazendo aqui? Eu vim me candidatar pra uma vaga. Não brinca. Sucesso, cara. Eu não sabia que tinha se tornado advogado. Oh, eu... Eu não me formei. Eu vim pra vaga de recepcionista. Ah. Ei. Você poderia falar bem de mim pro seu chefe? Na verdade, eu sou seu chefe. Vem cá. Vamos dar uma olhada no seu currículo. Tá ok. Olha, meus parabéns. Obrigado. Eu não sabia. Muito legal. Eu... Eu não sabia. Eu não sabia. Obrigado.